E galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como apagar contatos do Telegram. Então, é possível que você faça esse procedimento sem precisar apagar o número da sua lista de números do seu celular, daquela lista telefônica. Então, a gente vai acessar o aplicativo mesmo e fazer a exclusão do contato por lá. Então, o número não vai ficar bloqueado de forma nenhuma, ele vai continuar disponível para caso você queira falar com ele no WhatsApp ou em outros aplicativos, ele só não vai estar mais disponível no Telegram. Então, você vai acessar o aplicativo Telegram e aqui vai ter o descritivo das suas conversas. A gente vai acessar esse botãozinho de três risquinhos na lateral. Em seguida, nós vamos clicar na opção contatos, que é para a gente ter acesso àquela lista de todos os contatos que estão no seu Telegram. Então, contatos. E agora, você vai localizar o contato que você quer retirar daqui, que você quer apagar. Eu vou apagar esse aqui mesmo, ó, esse único que está aparecendo aí para vocês. E agora, você vai clicar aqui no nome da pessoa, que é para a gente acessar mais opções, tá? Então, clicou, ele vai ter aqui o número da pessoa, né? As notificações estão desativadas ou não. E a gente vai clicar aqui nestes três pontinhos, que está na lateral direita. E nós vamos clicar na quarta opção, que é a opção apagar contato. Então, clicou, ele vai te perguntar se você tem certeza que quer apagar este contato. Apagar. Pronto, agora o número já está como desconhecido, tá? Você pode voltar agora para a gente ver a nossa lista de contatos. Então, de novo, três risquinhos, contatos, e a pessoa já não está aqui mais nessa lista, tá? Então, o procedimento que você vai fazer é esse. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!